Ó alma abatida, ó alma abatida, Deus tem-te observado e atentamente acompanhado o teu sofrimento. Acredites, Ele não está parado e no tempo certo, fazendo-se valer da perfeição de Sua Palavra, trará a ti paz, consolando e acalmando tua alma aflita e curando teu ferido coração. Os ventos contra ti têm sido fortes ultimamente, ocasionando nos mares da tua vida tempestades terrivelmente assustadoras, fazendo-te pensar que teu barco desta vez não resistirá e logo, logo, destruído, afundará. Não te esqueças, porém, que Cristo Jesus é o Capitão e jamais permitirá que vás à deriva, como se nada tu não significasses para Ele e para o teu amoroso Pai Celeste. Contudo, tu sabes que isso não é nem de longe a verdade. O incomparável amor de Deus é para ti um livro onde foi escrita uma linda história, contendo capítulos e mais capítulos que compõem a tua vitória e que jamais será rasgado ou desfeito pela fúria dos ferrenhos inimigos que te cercam. Hoje o Senhor me manda te dizer, não te abatas, ó alma cansada, pois já estou vindo ao teu encontro a fim de socorrer-te. Neste momento estou assumindo o leme da tua embarcação, portanto, creias, comigo chegarás são e a salvo ao almejado e iluminado porto da salvação. Sabes porquê? Porque eu te amo e escrevi o teu nome no livro da vida e ninguém nem nada deste mundo o riscará. Por isso tem bom ânimo, pois envolvido no manto do meu amor paternal sempre estarei contigo, provando-te que além de Pai sou o teu melhor amigo. Amém.